Eu te prometo, e prometo mesmo, que até o final desse vídeo você vai saber muito mais sobre diversificação do que você sabia antes de chegar nele. Eu vou te mostrar porque diversificar é entendido por muitos profissionais como o único almoço grátis do mercado e como você pode reduzir o risco da sua carteira e aumentar o retorno dela com a diversificação. Não é à toa que é por isso que ela é chamada de único almoço grátis do mercado. E ainda, no final do vídeo, eu, Ramiro Gomes Ferreira, vou mostrar como eu diversifico a minha carteira que eu fiz, eu montei essa diversificação passando por cada um dos sete passos que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Tudo isso com a nossa marca registrada, que é não esconder nada, afinal você está no Clube do Valor, o canal da verdade, o canal da transparência que mostra o mercado financeiro como ele realmente é. E se você quer nos incentivar a fazer mais vídeos assim, super completos, super densos, com passo a passo, que qualquer pessoa pode seguir, então eu peço para que você deixe o seu like no vídeo, te inscreva no canal, clica no sininho ali no botão da inscrição e dá essa moral aí para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Afinal, é graças a você e a toda a nossa comunidade aqui que a gente faz esse trabalho de trazer sempre vídeos novos, conceitos novos, mostrando realmente o que está por trás da nossa gestora de carteiras administradas de investimentos, que eu sou o diretor de gestão e hoje responsável pela gestão de mais de 100 milhões de reais de patrimônios de terceiros. Feito isso, pode rodar a vinheta aí, estamos de vinheta agora. Vamos lá, vamos falar sobre diversificação, que é um tema bem complicado no mundo dos investimentos, porque muita gente fala que é importante diversificar, que é super bom para o seu futuro financeiro, etc. Tem também até um pessoal que é contra, fala em investimentos concentrados e aí por diante, mas é um tema bastante nebuloso porque tem pouca informação de qualidade mesmo sobre esse assunto. Eu mesmo vivi isso na pele quando já trabalhava no mercado financeiro, numa gestora de fundos de investimento em ações, que a nossa expertise era gerir um fundo de ações, eu era analista desse fundo, escolhi ali algumas ações para a gente comprar no fundo, mas embora eu soubesse, tenha desenvolvido ao longo do tempo uma experiência sobre como analisar e montar uma carteira de ações, eu ficava muito ansioso sem saber como eu investir a minha carteira de investimentos. Quer dizer, eu sabia que é importante, que é super importante investir em ações, entendia muito bem mercado de ações, mas e aí, quanto eu invisto em ações e em outros ativos? Qual vai ser a diferença, a proporção entre ações e renda fixa? Pô, eu mesmo, que na época já trabalhava alguns anos no mercado financeiro, não sabia responder. E foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre o tema alocação de ativos, que pra mim é disparado a melhor estratégia de investimentos que existe. E toda a teoria da alocação de ativos, ela tem como base o conceito de diversificação, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, tentando passar por passos que façam bastante sentido para a sua vida. Preste bastante atenção que tá bem legal, né, cada um desses passos. Eu já vou começar aqui com o primeiro passo de todos, que é entender como diferentes classes de ativos funcionam. Primeiro, o que é uma classe de ativos? Uma classe de ativos é um grupo de ativos com as mesmas características, por exemplo, as ações da Petrobras, da Itaú, Itaúsa, Ambev, etc, estão todas dentro de uma classe de ativos que eu chamo de ações Brasil. Ações da Alphabet, né, que é o Google, aliás, é o dono aqui do nosso YouTube. Apple, Facebook, etc, estão em outra classe de ativos que eu chamo de ações Estados Unidos. Imóveis, por exemplo, tanto imóveis físicos, né, aquele investidor que investe lá direto em imóveis, quanto o investidor via fundos imobiliários estão investindo numa classe chamada imóveis. E aí por diante, eu particularmente entendo que existam seis diferentes classes de ativos no mercado brasileiro, essas três que já citei, ações Brasil, Estados Unidos e fundos imobiliários, e três de renda fixa, que é renda fixa pós-fixada, títulos atrelados à taxa CDI, ou a taxa SELIC, como o Tesouro SELIC, renda fixa pré-fixada, que são os títulos pré-fixados, como o nome diz, e renda fixa atrelada à inflação, que são os títulos que prometem te pagar um percentual da inflação, 100% da inflação, geralmente do IPCA, mais uma taxa de juros, ou seja, são títulos meio híbridos. Eu não vou falar muito aqui sobre as classes de ativos, porque eu tenho mais seis passos para te mostrar para você conseguir diversificar a sua carteira como eu diversifico a minha. Mas vou deixar aqui, e eu nunca sei, tá, na edição vamos colocar, eu vou estar apontando para o lugar certo, um link aí para um vídeo em que eu falo sobre algumas dessas classes de ativos. Esse é o primeiro ponto, conhecer cada classe de ativos e conhecer é entender qual o seu comportamento, quais são os seus riscos, como investir nelas e como fazer essa compra, no caso, se havia tesouro direto, se havia corretora, etc e tal. Enfim, saber o básico mesmo, porque você não pode investir naquilo que você não conhece. Então esse é o passo número um. Passo número dois, conheça o desempenho histórico de diferentes classes de ativos, que é basicamente aprender com a história do mercado. Ou seja, por exemplo, vamos pegar uma classe de ativos de ações Brasil, você tem que ter uma noção de como foi, na média, o comportamento das ações ao longo do tempo. Por exemplo, como é que elas se comportaram aí nos anos 90 e depois dos anos 2000 e depois na crise de 2008 ou nos anos lá em que a Dilma estava fazendo um monte, perdão, um monte de cagada, um monte de b**** atrás da outra na economia e aí por diante. E pra isso é bom ter uma noção do todo olhando o desempenho histórico dessa classe de ativos. No caso, depois olhar o desempenho histórico de outras classes de ativos, ações Estados Unidos, fundos imobiliários principalmente, entender bem, né, esse comportamento de longo prazo. Agora eu pedi pro Tom, nosso editor de vídeos, colocar na tela a evolução do IBRX, que é um índice muito parecido com o Ibovespa, que indica o desempenho da classe de ativos ações Brasil. Então vocês podem ver que ali, ao longo da década de 90, o desempenho foi bem mais ou menos e foi melhorando bastante conforme os anos 2000 iam passando, até chegar aqui num pico ali em 2007, 2008. Aqui está a crise do subprime e aqui os anos aí de desmandos, da Dilma desmandos do PT e mais recentemente um resultado mais positivo nos anos mais recentes. Então essa classe de ativos ações Brasil. Você pode fazer o mesmo para a classe de ativos ações Estados Unidos e para os fundos imobiliários. E eu acho, tá, que no site br.investing você consegue ter um panorama, assim, em geral, do comportamento de cada uma dessas classes de ativos. Para a renda fixa é um pouco diferente, porque tem os títulos que são marcados a mercado, que são os títulos públicos, e tem os títulos privados, como CDBs e letras de câmbio, que em geral eles não são marcados a mercado, eles sobem sempre numa linha reta. Então o principal aqui, nesse ponto, é conhecer o comportamento, em especial das classes de renda variável. Bom, beleza. Você já entendeu como as principais classes de ativos funcionam, já entendeu o comportamento histórico de alguma delas. E agora, o terceiro passo é entender por que diversificar é ter o almoço grátis do mercado. O que significa isso? Entender bem o porquê diversificar, os benefícios da diversificação. E tem uma frase que eu adoro aqui, que pra mim é o que explica, tá, o benefício principal da diversificação, que é uma frase do Harry Markowitz, que é o pai aí da teoria de gestão de portfólio, que ele fala mais ou menos assim. O risco de uma carteira de investimentos é menor do que a média ponderada do risco de cada ativo da mesma carteira. E ele entende aqui que risco é igual a volatilidade. E volatilidade seria o zigue-zague da carteira de mercado. Aí eu vou pedir pro Tom botar a imagem anterior, tá, na tela agora, pra mostrar a volatilidade. Subiu, caiu, esse comportamento meio zigue-zague, meio montanha-russa. Eu não entendo que isso seja o risco, porque o risco pra mim é você não conseguir se aposentar, não alcançar a liberdade financeira, ou seja, ter um retorno menor no longo prazo. Mas isso não significa dizer que essa frase não é maravilhosa. Porque o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que assim, a partir do momento que você diversifica, ou seja, em vez de investir só em ações, por exemplo, investe 50% em ações Brasil, 50% em ações Estados Unidos, a volatilidade, o zigue-zague da carteira vai ser menor do que a média ponderada do zigue-zague de cada uma das classes de ativos. Isso, por sua vez, vai trazer o segundo benefício, que é a redução da maior queda em períodos de crise. Porque a carteira diversificada, ela vai tender a cair menos em períodos ruins, em períodos de turbulência. Aqueles períodos que ninguém sabe que vai acontecer com o mercado, como, por exemplo, a crise de 2008. E ainda nesse passo 3, há um terceiro benefício, que não é certo, mas que talvez aconteça, que é o aumento do retorno total da sua carteira no longo prazo. Deixa eu te explicar um pouco melhor. A gente botou a imagem, há um tempo atrás, ali, do comportamento do IBRX, que é o índice de ações do Brasil, muito parecido com o Ibovespa, etc., ao longo dos últimos 20 anos. Agora, na tela, está lado a lado o comportamento do IBRX com o comportamento do S&P 500 em real, ou seja, da classe de ativos ações Estados Unidos. Pode ver que a classe de ativos ações Estados Unidos deu uma grande subida, ali, ao final do ano de 99, quando o câmbio saiu do câmbio fixo para o flutuante, então o dólar subiu muito. E depois, por quase 10 anos, ficou meio que no zero a zero. Subia um pouco, caiu um pouco, porque foi um período em que a relação real-dólar foi muito estável, ficou ali, ia para 2, voltava para 1, etc. E o S&P 500 foi muito mal nessa década de 2000, mas depois disso, na década de 2010, foi a classe de ativos grande vencedora de todo o mercado, subiu bastante. Beleza, coloquei ali os gráficos lado a lado do retorno dessas duas carteiras, tá? Beleza, foi de bola, poderia ter investido em ações do Brasil, ou ações dos Estados Unidos, legal, vou lá e tal. Agora, se a gente fizesse uma carteira 50-50, ou seja, metade em cada uma, olha o que acontece. Veja, essa linha laranja é uma carteira meio a meio, que tem uma volatilidade bem menor, perceba como ela se comporta na crise em relação às outras duas classes de ativos. Perceba como ela se comporta ao longo do tempo, com um zigue-zague muito menor, e além disso tudo, tem um retorno total maior. Ou seja, você viu sua carteira variar menos ao longo do período, e ela rendeu mais do que as outras duas carteiras. Aí que está esse conceito de almoço grátis. Além de reduzir a volatilidade, que te faz dormir melhor à noite, sem se preocupar tanto com o risco da sua carteira, ela rendeu mais. Então esse é o passo número 3. E a gente vai para o passo número 4, que é um passo um pouco mais complexo, mas ele explica o porquê dos benefícios da diversificação, que é buscar por ativos descorrelacionados. O que é correlação? Correlação num resumo, uma super simplificação, é o que acontece com uma classe de ativos quando a outra sobe. Como assim? Vou colocar na tela agora a matriz de correlação de diferentes indicadores do mercado brasileiro, para dar o maior foco nesses quatro aqui, que é a classe de ativos de ações dos Estados Unidos, ações do Brasil, ações do Brasil e fundos imobiliários. Então vamos pegar aqui, fundos de investimentos imobiliários, correlação com ações Estados Unidos, menos 24,16%. O que significa isso? Em tese significa que a correlação é praticamente nula, ou seja, o retorno de um fundo imobiliário, da classe de ativos fundos imobiliários, está descorrelacionado e nula quando é perto de zero, tá? É um pouco negativo, mas é mais perto de zero com o retorno das ações dos Estados Unidos. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, em tese, quando ações dos Estados Unidos sobem um pouco, fundos imobiliários caem um pouco e vice-versa. Mas perto de zero, de menos 30% a mais 30%, é tido como descorrelacionado. Vamos ver agora a correlação de fundos imobiliários com ações Brasil, tanto com o IBRX quanto com o Ibovespa. 43% e 42%. O que significa isso? Que em tese, quando o Ibovespa sobe, o fundo imobiliário sobe também, mas não é tão grande essa correlação assim. É uma correlação diferente. E para fechar, vamos ver aqui o IBRX com S&P 500, correlação negativa de 12%, que é muito perto do nulo também. Significa que eles são meio que independentes uns dos outros. E eu não vou entrar em pormenores aqui, mas o importante é ter ativos descorrelacionados ou com uma correlação negativa na carteira. E essa é a variável chave aqui para o sucesso da estratégia de diversificação. Eu não sei se não ficou meio complexo, por isso que eu queria te perguntar. Você já tinha ouvido falar nesse conceito de correlação? Manda um sim ou não aqui embaixo nos comentários para eu entender um pouco melhor e ver se eu faço um vídeo sobre isso. Beleza? Então aqui já está ficando um vídeo grande, já foram só quatro passos. Qual é o passo número 5? Aqui eu posso dizer que os passos 5, 6 e 7 são bem mais tranquilos. O passo número 5 é conhecendo as principais classes de ativos, o retorno histórico delas, entendendo os benefícios da diversificação e a importância de ativos descorrelacionados. É definir o quanto você vai investir em cada classe de ativos. Ou seja, definir qual vai ser o seu plano, a sua estratégia de investimentos. Quanto por cento da sua carteira de longo prazo colocar em cada classe de ativos. E você pode comparar com a sua tolerância ao risco. Ou seja, o quanto de risco você tolera. Entender se estaria ok para você passar por aquele grande zigue-zague que você teria passado ali ao longo de 2008, 2009, 2010 e até mesmo de 2012 em diante ao investir em renda variável. Talvez não seja ok, talvez você não conseguisse dormir com isso. E nesse caso, talvez a sua alocação de ativos ideal seja apenas em renda fixa. Dividindo entre diferentes classes de ativos de renda fixa. Não sei. Mas esse é o passo. Passo número 6. A partir do momento que você formou um plano, tem um plano. Olha, eu vou investir 10% em ações Brasil, 10% em ações Estados Unidos. 10% em fundos imobiliários e 70% no Tesouro Selic. Sei lá. A partir desse momento, você tem que se manter fiel ao plano. Ou seja, não mude a sua alocação de ativos ideal. O quanto investir em percentual em cada classe de ativos daqui pra frente. Porque o que vai acontecer? Se a renda variável começar a subir, a bolsa começa a bombar, tudo notícia boa, etc. O que você vai pensar? Pô, só tem 10% aqui, cara. Vou colocar mais. O Brasil tá subindo. Reformas estão passando, etc. Ok. Tem sua razão. Se entra uma crise muito grande como a de 2008, o que você vai pensar? Ih, meu Deus. Crise nos Estados Unidos. No Brasil não vai ser só uma marolinha. Vai ser um horror. Ainda mais o governo é petista, etc. E vai vender tudo ali, talvez, no auge da crise. Em outras palavras, tá? Se você não tem um plano muito claro. O que fazer com o seu dinheiro. Qual a sua alocação de ativos ideal. Você vai tender a comprar o que está subindo e vender o que está caindo. Que é justamente o contrário do investimento de sucesso. Que é comprar na baixa e vender na alta. Então, por isso é importante ter muito claro esse plano. Até porque ele é o passo-chave para o último passo. Aqui, que é o passo 7. Que é fazer o rebalanceamento da sua carteira. Que é justamente pegar o seu plano. Olha, era 10% em ações. A ação subiu muito. Virou 15%. Vou rebalancear. Vou vender esse 5% de excedente. E comprar o resto que está com menos. Um percentual menor do que o correto da sua carteira. Então, esse seria o passo final. Está sempre voltando ao plano original. Se obrigando a comprar na baixa e a vender na alta. Show até aqui? Então, vou te mostrar como eu faço a diversificação da minha carteira. Passando por cada passo aqui do vídeo. Passo número 1. Entenda como as classes de ativos diferentes funcionam. Pois bem, eu sou gestor profissional de investimentos. Já trabalho há 6 anos e meio no mercado financeiro. E eu entendo muito bem, modéstia à parte, como as classes de ativos funcionam. Número 2. Conheça o desempenho histórico de cada classe de ativos. Eu conheço tanto na teoria quanto na prática. Já invisto desde criança. Então, eu já perdi um dinheiro. Já fiz muita cagada na minha vida. E sei muito bem o que esperar em termos de volatilidade, risco e retorno de cada classe de ativos. 3. Entenda que diversificar é ter o único almoço grátis do mercado. Bom, estou fazendo um vídeo sobre isso. 4. Busque por ativos descorrelacionados. Aí está legal. Na hora que eu te mostrei a matriz de correlação, eu mostrei que ações Brasil é descorrelacionado com ações Estados Unidos. Fundos imobiliários é descorrelacionado com ações Estados Unidos. E fundos imobiliários tem uma correlação baixa com ações Brasil. Então, eu busquei essas três classes de ativos aqui, que na minha visão são, sim, muito bem descorrelacionadas. E tem um retorno bom de longo prazo. E por trás delas tem bons ativos. E então, eu defini que a minha alocação de longo prazo vai ser com essas três classes de ativos. Passo número 5. Defina quanto investir em cada classe de ativos. E aqui é um ponto bem importante que eu não falei até agora. Mas vocês viram, né? Nos gráficos. Renda variável varia. Varia muito no curto prazo. Então, eu não recomendo a ninguém investir em renda variável o dinheiro que pretende usar em um ano, em dois anos, em três anos e aí por diante. Só o dinheiro de longo prazo. Então, eu defini que para a minha carteira de longo prazo, para a carteira de independência financeira, da tranquilidade financeira, eu vou investir 33% em cada classe de ativos. E aí, o que eu fiz? Eu criei o meu plano de investimentos, cuja carteira ideal e atual está na tela agora. Você pode ver. Investi um terço em cada classe de ativos. E mais recentemente, ali nos últimos dias, as ações foram melhores do que as ações dos Estados Unidos. O que eu vou fazer daqui a pouco? Se continuar se desbalanceando? Se ações Brasil começar a subir, continuar subindo mais e o dólar e ações dos Estados Unidos continuar caindo e esses 31% da carteira virarem 29%, 28%. Eu vou vender ações Brasil e comprar ações dos Estados Unidos. Ou seja, vou me manter fiel ao plano, que é o passo 6, e fazer o rebalanceamento da carteira. E é simples assim. Eu sei que ficou um vídeo longo, eu sei que tem vários outros conceitos que talvez você tenha que dar um pause aqui e buscar em outro lugar, mas não é mais complexo do que isso. São esses sete passos. E a partir do momento que você passou por todos eles, claro, né, todos os passos são bem profundos, você vai ficar que nem eu. Meu investimento é assim, cara. Eu não sei o que está acontecendo com o mercado financeiro no dia a dia, tá? Eu sou gestor, mas não fico com gráficos, telas, etc. Eu estou muito bem tranquilo, com a minha alocação bem adequada. Eu sei que essa carteira vai ter um bom desempenho no longo prazo. Eu sei que ela pode cair uns 20%, 30% no médio e no curto prazo. Mas eu sou tranquilo com ela. E é assim que eu faço para diversificar a minha carteira. Se você quer dar um passo além, tá? E facilitar essa jornada, eu tenho dois convites especiais para te fazer. O primeiro, de forma totalmente gratuita, eu fiz um e-book. Não é totalmente gratuito porque você tem que colocar o seu e-mail para baixar. Mas esse e-book fala sobre a estratégia de alocação de ativos com maior profundidade do que apenas um vídeo no YouTube. O link vai estar aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar, o link na descrição, etc. E o segundo convite é, por alguma eventualidade, você estiver assistindo esse vídeo no dia 17 de junho de 2019, hoje é o último dia que eu estou com as inscrições abertas para o meu curso completo de investimentos, em que eu mostro com bem mais profundidade, mais ou menos 20, 25 horas de conteúdo, como investir para o longo prazo. Exatamente, como diversificar uma carteira, com muito mais dados, com muito mais evidências, né? Muito provavelmente tem alunos do meu curso aqui, do Fórmula do Investimento de Sucesso, vendo esse vídeo, vou pedir para eles comentarem aqui abaixo também. Mas bom, isso é só para o dia 17 de junho de 2019. No futuro a gente vai abrir novas turmas, vai, mas muito provavelmente apenas em 2020. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre alocação de ativos, sobre investimentos no mercado financeiro, sobre finanças pessoais, te inscreve aqui no canal, clica no sininho, dá essa força aí para a gente continuar crescendo, beleza? Ah, sugestão de vídeo aqui, assiste ele, é muito bom. Grande abraço, até mais!